olá meninas olá meninas mais um vídeo gentilima se tiver é nóis Tiguan é muito mal ali velho oi 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 nessas suas palavras no vídeo filho iu 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 oi 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 a oi a oi Pum Pum! Pum Pum! Yeah! Bum 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 Vai furar vai Pum Pum Furou bum bum Furou? Não aguanto a pressão sair furando Ai bichona Corta bichona Macho quer macho parando o semáforo Sai fugido Esse eu posso com orgulho Olha lá o CGZ, é fugitivo Fugitivo da Febem Fugitivo da Febem-Car Fugitivo da Febem-Car Ai o cortador de giro Fugitivo da FB ainda Fugitivo da FB